Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de Fossil Horizon 3 aqui no canal, mano, e eu tô ligado que vocês estavam com saudade de porra nenhuma que vocês estão apaixonados com o Fórmula 1, eu também. Então amanhã, meio de 15, sai Fórmula 1 de novo pra vocês, não perca, beleza? Já deixa seu like, se inscreve no canal, beleza? Ativa o sininho, pesadaço, lembrando que esse vídeo tá saindo, mano, ao vivo aqui na The Live, antes de vocês aí tá vendo, tá aqui ao vivo a galerinha aqui, pesada, se você quer vir aqui pra The Live, vou tá deixando aqui, ó, thelive.tv barra Microsoft, corre pra cá e cola, beleza? O negócio é o seguinte, eu tô de Vectra, né? Ah, Maicon, mas não é um Vectra, mano, o carro é meu, eu posso chamar do que eu quiser, posso chamar de Costa, de Carlos, de Junqueira, tá ligado? De, sei lá, de Juarez, eu chamo do jeito que eu quiser. O carro é meu, entendeu? Então, eu acho que ele se parece com o Vectra. Então, nós temos aqui um Vectra contra um Camaro, uma McLaren, um Jaguar, um Porsche, uma Lamborghini e uma Ferrari. Vai dar ruim? Não sei, mas eu tô aqui, ó lá, botando exibir na fixa, bichão tração traseira, vem pra cá, vem, mas vem pra cá, mas, oi, rodando! Ó, chega aí, chega aí, chega aí, Leonardo, passa a frente aí, passa a frente. Vamos direto, viu? Vamos direto, porque tem muito carro. Médio, beleza, passa direto aí, pode ir direto. Passa aí, Edu. Edu, mudi, meu querido! De maca, média também. Chega aí, Roi, vamos ver de qual é aí. Jaguazão. Eita, médio também, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, Arthur. Cadê, Arthur? Ah, vai, gente, acelera aí esse negócio aí, engarrafou aí. Médio também, Arthur. Aí, pode vir, pode vir, Cosaca. Cosaca, velho, vai lá, Cosacão. Cosaca como? Médio também. Eita, engarrafamento aí, vai pagar, hein? Ó, vai pagar. Ferrari, médio. Mano, tá todo mundo médio e freia todo mundo aí, freia todo mundo aí, que agora nós vamos fazer o ritual do like. Tem gente que vai falar assim, ah, mas o ritual do like é coisa pra criança, mano, coisa pra criança ou escambar, ó. Vocês que vão fazer o ritual do like, eu vou puxar teu pé de nojo, tá? Então vai lá, ó. Ritual do like, 150km. Todo mundo deixa o like ao mesmo tempo, demorou? Vamos lá. 1, 2, 3. Uou! Vamos lá, 150, 150, 150. Aí, deixou o like? Deixou o like? Quero ver. Se você deixou o like, fala aí em quanto, qual foi o local aí que você deixou o like, qual foi a velocidade, beleza? E tem um amigo nosso aí que acabou de seguir a nós, estamos juntos, fica aqui, estamos juntos, fica aqui. Obrigadão por seguir mais na The Live. E vambora, hein, mano? Quero ver, quero que vocês deixem nos comentários aí qual foi o limite aí de velocidade que você deixou o like, beleza? Se for mais, você deixa. Se for menos, você deixa. Se for 150 no pau, você deixa também, tá ligado? E vambora. Mano, eu tô, ó. Eu já vou começar aqui. Michael Telecinese, Michael Chico Xavier, ó. Eu acho que eu dou pau. Ó, ó. Michael Chico Xavier. Vamos lá. Eu acho que eu dou pau no Camaro. O Camaro, eu acho que eu dou pau. Eu acho que a pochinha também vai pro saco. Que é isso, Ford Transit? Vai pagar, hein? Eu acho que também dá pau. Agora o restante é um incógnito. Ou não, ou eu posso tomar pau de tudo, tá ligado? Porque velho versus móvel, você sabe, é um trem desconjuntado. Eu dei uma tunada nele, mano, mas não sei ao certo como é que ele vai. Então todos os carros aqui originais, só o Vectra aqui tá tunado. Mas ele tá respeitando o motor, tá respeitando a tração. Então, esse carro aqui, quem quer fazer um Vectra desse, é o HSV GTSR 1996. Ele é... Aí você tem uma pintura lá que você coloca Vectra, que aparece com a desivina fixa. Que foi até eu que fiz, pode ficar à vontade de brincar de Vectra aí, tá bom? E ele é parecidaço, ele é só a traseira aqui não, mas a frente é idêntica. Então vamos lá. Vamos ver aqui qual vai ser o primeiro do rolê. Eu já vou no primeiro que eu vou ganhar, que eu sei que eu já vou levar, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Vão de Camaro, chega aí, Léo. Chega aí. É lógico, velho. Eu sabia que ele ia vir comigo. Eu já vou, entendeu? Já faz favor aí. Já vai três pra lá, pra trás. Pra outro lado lá. Vocês tá ligado? Se vocês puderem ir no TP, é melhor, tá? Pra não ficar atrapalhando a corrida aí, que nós vamos matar o cada um. Poucas ideias. Vamos lá. Na buzinada, hein, Léo. Na buzinada. Eita ferda. Tá longe não, hein. Ah, eu sei que não. Tá longe não. Caramba, velho. Imagina. Eu arranquei melhor que tu. Caramba, velho. Vou ter que pegar o VAC só pra passar, gente. Aí. Tamo junto, tamo junto, hein. Tamo junto. Olha aí que briga boa, velho. Olha aí que briga boa. Acelera esse Camaro aí, velho. Melhor que eu pegar o decidão aqui, já era. Ó. Tô acelerando. Meu Deus do céu. Quem tem que acelerar é tu. Vou jogar a quinta agora. Mano, a quarta desse bicho aqui parece que é um Deus da cruz. Tô de sexta agora. Vem mais alguém pra esse lado. Tô de sexta. A sexta meio que dá uma morrida, gente. Botei quinta agora. Eu vou aí, tá indo. Botei quinta agora. Meu pai do céu. É, mano, eu acho que... Não vai passar 320 aqui, não. 320? É. Jesus, toma conta. Olha o primeiro pau do dia. Mói o primeiro pau do dia, mano. Eu tô 329, hein. Que isso? Eu tô 326, velho. É, mano. Eu tô achando que esse velho versus o novo vai sair pela culata, nego. Eu acho que vai dar ruim, hein. Eu acho que ele vai levar um couro. Curito, velho. Eu falei, seu velho. Eu tô botando um turbinho nele, lero lero aí, tá ligado? É, mano. Sei não, hein. Eu acho que o kit padaria não fez efeito. Camaro da benga também. Poucas ideias. Vamos lá. Deixa eu ver aqui do outro lado. Mano, primeira benga de hoje já foi como? Já foi escrota, tá ligado? Vamos aqui. Eu já sei o carro que o Michael vai escolher. Vamos de... Vamos com o Roy, XJ320. Sabia! É, eu tenho que ir com o XJ. O XJ vai dar benda. Eu tenho com a certeza, mas vamos lá. Vamos. De arrancada pelo menos deu eu. Tu pega meu vácuo não, vói, safado. Desvia do boot aí. Deixa eu sair de perto do seu vácuo. Ó, então me imprime, hein, véi. Que aguazão não aguentou na arrancada, não. É. Vamos na arrancada, véi. Acá tá o vácuo. Mano, eu vou tomar uma benga na ida e na volta, véi. Meu Deus do céu. Bom, vou ter que ver se tem como futricar mais alguma coisinha nesse carro aqui. O que é aqui tá agora? O carro tá bom. É, galera. Sei não, hein. Eu acho que deu ruim isso aqui, véi. Eu acho que deu ruim, hein. É, ele tá precisando de mais uma futricadinha nele. Eu vou ver se eu consigo futricar mais alguma coisa. Que não interfere nem na tração, tá ligado? E nem no motor, mano. Eu acho que o que tá matando esse carro aí é a quarta dele. É a quarta. Olha lá, a quarta dele pega 305. E se eu jogue a quinta, ele morre. Pois é, tenta dar uma mexida entre a porta e a quinta, ó. É. Mano, tá complicado. Tá complicado. Eu tô sentindo aí que vai dar ruim. Vamos, vou dar uma mexida nele aqui, rapaziada. Pera aí. Vamos ver o que dá pra mexer. Que eu também peguei ele da garagem rapidão. Tá xoxo, não tá vedita. Também tô achando, mano. Tem alguma coisa aqui que não está bem. Que não tá certa. Vamos aqui tentar resolver essa fita aqui. Vamos lá. É, aprimoramentos. Vamos ver o que dá pra gente mudar nele. Vamos ver se dá pra lançar um biturbo. Ah, ele tá sem biturbo, viado. Vou lançar um turbão. Pá. Tá ligado? Que o Camaro eu vou pegar na volta de novo. Dá vontade. É, não. Ele tá sem tubo, porra. Ah, tá explicado aí por que as coisas estão acontecendo diferente. Pera aí. Beleza. S1. S1. O bicho tava sem tubo, mano. Tá explicado que ele tava morrendo no meio do caminho. Ah. Agora vai tá bom. Beleza. Colocamos o turbão. Deixa eu ver o que que tem aqui. Dá pra gente futricar mais. Caraca, é futricar mais ainda esse troço. Já tá futricado. Deu, chega. Não, que deu nada. Tô ficando triste já. Tem muita coisa pra futricar. Eu não botei, mano. Pô, sem biturbo fica difícil. Botei um diferencial. Não tem curso, pô. Aí, botei um biturbo diferencial. Tá ligado? Quero ver se o carro vai aguentar. Ah, tava feio, mano. O tunador desse cara aqui tava bêbado na hora que tunou. Na hora que o cara mexeu nesse carro aqui tava bêbado. Falou, não vou botar biturbo não, vai dar trabalho. Tá ligado? Vou botar biturbo não, vai dar trabalho. Vamos lá. Ah, moleque. Agora eu tô sentindo. O carro tá diferenciado, rapaz. Eu quero revanche contra o Jaguar e o Camaro. Agora vai puxar, hein? Também não tem freio mais não agora. Agora virou o... Agora parece que eu estalei o Satanás, filho. O Camaro tá desse outro lado aqui na ponte. Quer que eu dê o TP aí? Não, não, não. Pera aí. Sabia, mano. Eu não tinha tunado o carro no meio do caminho que eu descobri que o carro tava calhado, mano. Eu acho que mudou aqui o jogo da coisa, hein? Vamos lá. Tá preparado, Roy? Vem cá. Eu já vou levar mais um, aproveitar. Vamos... Ô, Arthur, vem aqui com o Pochinho. Vem cá. Já levo mais um aqui e depois eu pego o Camaro lá e levo mais um pra cá. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. É, agora tá caçando pneu, hein? Vai tá caçando pneu. Mas o turbo agora tá como? Tá meio turbo, né, pai? Uuuuhuuuhu! E aí? Qual que é a diferença do turbo, né, mano? E aí, isso aqui é o Pochinho, velho. O Jaguar já foi. O Jaguar... Ah, o Jaguar afiou. Eu dei linha, aparelhinho e rabiola, pô. Tá puxando. Três vezes quanto? Ah, não. Beleza aí, que você vê. Um biturro faz diferença na vida da gente, olha só. Agora o visto é o satanás, irmão. Vou sair até do vácuo pra não falar que... Eu tô 300, pareço. E aí, o Poch bateu. O Poch não tem piloto. O Poch não tem piloto. E eu não vou falar pra vocês qual que é a velocidade que eu tô pegando, mas um biturbo faz diferença no ser humano, viu? Hã? 250 aqui. 250? 250? Aí sim. Agora o Poch vai sair de bar lá, mano. Daqui mais uns 5 quilômetros você me passa, então. É. O vectrão mostrou que tá pro rolê agora, hein? O vectrão mostrou que tá pro rolê agora, hein? O que que não faz, né, mano? Um kit padaria de biturbo. E olha que nós não mexemos nada, velho. Nós não mexemos nada, nós só plantamos um biturbo. Ó, o Camaro já tá aqui. Vem cá, Edu. Vem cá, Mudim. Chega aí, Mudim. Mostrar pra vocês a potência do elemento. Ah, moleque. Esse aqui é o elemento X, tá? Vamos lá. Eu demoro um pouquinho pra desenvolver, mas na hora que eu desenvolvo também, tá de pé. Eita, desenvolveu. Encheu, 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 encheu. Ó o Camaro ficando. Rapaz, o que que é um biturbo na vida do ser humano, né, velho? Mas também eu garanto pra você que daqui a 10 mil quilômetros rodados já era o cabeçote. Daqui a 10 mil quilômetros rodados já era tudo. Você é PT no motor isso aqui, tá ligado? E puxa. Ó, velho, quem me inventou o biturbo, ele tinha um pacto com o satanás. Que ser feio. Não, o bagulho é esquisito demais, velho. Ó o mesmo motor, galera. Não mexi em nada. Só botei o biturbo diferencial. E aí, Edu? Só botei o biturbo diferencial, velho. Só isso. Olha isso, mano. Como é que fica, Pelão, mano? Tá maluco. Puxa, é desconjuntado demais. Fora, nego. Xuxa. Fora, bolso. Vamos lá, tio. Vou botar um Zenete Cristiano pra ouvir aqui, porque tá triste, cara. O Zenete Cristiano. Até nem me viu mais, né? Olha, mano. Não. Eu não vi nem o Edu. Nem o Edu. O Edu tá na minha bota aqui, enfim. Ele tá botando a minha bota. É, agora eu tenho mais dois monstros pra enfrentar, né? Tem mais dois monstros pra enfrentar. Mano, ele tá andando. Ele tá andando. Deixa eu mostrar pra vocês o interior desse carro, velho. Olha aí. Tem cara de Vectra mesmo. Olha aí o interior dele. Doideira. O interior dele é bagunçado. O que que tem aqui pra nós? Tem uma Ferrari agora e do outro lado tem um Huracan. Agora deu ruim. Chega mais eu aí, Edu. Chega de novo aí, Edu. Que eu acho que você mereceu mais uma chance. Mereceu mais uma chance. O Leo já era. O Leo foi... Tô triste. A tolinha Rabiola saiu puxando assim. Pra chorar mais do que eu já tô chorando. Só encostou com a linha chilena, tá ligado? Só encostou com a linha chilena. Vamo lá. Nossa senhora, olha a ousada na... Olha a ousada na classe 58. Tá meio brincado. É, velho. A arrancada dos 6 é de comunal. Eu tô indo, hein? Tô indo. Olha o tubo enchendo. Olha o tubo enchendo. E bem bonito, velho. E bem quicando, velho. Parece aqui o Surecão, tá ligado? É, não. É porque você não sabe o que tá bom. O Surecão vem babando, tipo... Aê. É, rapaz. Essa outra passagem aqui vai ser complexa, hein? Com dois cartas na minha frente. Outra carta no barco dos dois. Fiquei de lado. Fiquei de um pouco. Pode ir. Nossa, mano. Que racha maravilhoso, velho. Olha isso, senhor. Nossa. Pagou seu like. Pagou seu like essa racha aqui. Ó. A P1 ficando. A P1 ficando. É agora. É agora. É agora. Mano, põe, velho. Que que é isso, velho? Ah, não, mano. Merece seu like esse racha aqui, velho. Merece seu like. Merece. Na descida, a McLaren aí desenvolve daquele modelo, velho. Tá maluco. Na descida. Eu deduzi. Na subida, ela quase me pegou. Eu falei assim, mano. Na descida, ela vai, tá ligado? Ela é esquisita. Ó. Vamos lá. Temos aqui o que agora? Temos um huracan. Ou. Vamos tentar fazer agora. Não. Aqui. O pessoal da Ferrari aí e da McLaren. É. Vai lá pro outro lado. Que eu vou fazer os três de novo descendo. Porque a huracan também, ela desenvolve mais descendo, tá ligado? Aí vai dar um racha bonitaço. Tá preparado, Kozak, pra tomar um pau? Vamos embora. Subindo aqui, o bituba aqui é esquisito. Vamos lá, ó. É, mas o huracan é transformar as quatro, né? É. É mesmo. Nossa senhora, que arrancada é essa, Berg? Não sabe nem brincar. Eu acho que eu não peito, não. É embora, Kozak. Aperta o pé aí. Tá ligado? O gato e veneno, tem um jeito de ver, tem um dano. Ih, faltou o braço, ó. Eu tava olhando pra trás, sabe? Eu não olho pra trás, não, meu filho. Pra frente, infinitamente. Eu não sei, eu empurrouzinho aí pra não ver como é que vai chegar. É, eu acho que o racha vai ir que ia ser bonito se o Kozak tivesse braço. Caralho, cara chama de bração mesmo. Hashtag dinossauro Kozak, hein? Quero ver. É, o racha tá ficando também, mas na subida, na descida eu quero ver o que vai dar. Eu quero ver se o Kozak vai ter braço pra descer junto comigo, com a Ferrari e com a McLaren. Eu tava olhando pra trás, foi isso, foi isso. É que eu já tava sentindo você chegando, só olhei pra trás. Ah, entendi, você sentiu o cheiro dessa loção pós-barba do carequinha, você ficou doido. Aí você falou, caralho, viado, tá chegando. Ó, ó o bicho ganhido. É, mano, a huracan na subida não tem ruim. A subida, ela tá arranca, mas o biturbo aqui é descomunal, tá ligado? Vamos lá. Vamos lá. Agora que são elas. É o racha da noite, hein? É o racha da noite. Vamos lá. Eu quero vocês com o braço, hein? É, sai todo mundo na minha frente. Vou ter que arrumar um dia de passar outro mundo. Ó, que lindo, velho. Vai ser uma racha bonita lá, que ela desenvolve mais na descida, velho. Vai, alguma coisa que me dá o custo de errado aí, que ele tá em tecido. Eu deixei cortar, mas... Ah, e o Edu é mal? Edu, Edu sabe o que tá fazendo, tá ligado? Olha aí, mano. Esse tão bonito. Tá feio, vamos aqui lá, limpido. Sai do meu braço. Passa, Edu. Passa, Edu. Deixa não, Edu. Nossa. Passa o Edu. Passa o Edu. Ele liberou o braço da... 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 Da huracan. Aquele ali foi seu vacilo, Edu. Vixe, Edu, bateu? Ah, que barra. Olha, velho. Olha isso, sou. Mano. É. É que barraça aqui. Eu vou conseguir passar pelo menos a Ferrari por causa do vácuo, é. Ah! Mano, que isso, velho? Que racha é esse, sou? Racha maravilhindo. Racha maravilhindo, mano. Curti pra caramba. Curti demais. E vocês, gostaram? É nóis. Mano, vou ficando nessa. Lembrando vocês. Eu tô ao vivo na The Live. Corre lá, me segue. Tamo junto. Valeu, tamo junto. É nóis. Valeu e fui. Tchau, 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 tchau.